Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauron, no vídeo de hoje, continuamos galera, continuamos aqui com Donkey Kong, então vamos ver o que nos espera aqui no Donkey Kong, porque este é o último boss galera, então vamos enfrentar o último boss, não tem pra ninguém, vamos eliminá-lo da fase do planeta Donkey Kong, da ilha aqui do Donkey, beleza, pra cá não tem nada, marotamente. Que fase louca, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Rapaz, o cara lá de cima tá nervoso com a gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês, e vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos malandrissimamente aqui, passar rapidinho aqui, que esses negócios aqui são insanos, Esses negócios aqui são violentos, e nós temos que tomar cuidado, porque só um toquezinho a gente já falece, oh vidinha, vidinha, vem cá vidinha, como assim vidinha? Não fuja de mim vida, como assim? Eu vou precisar muito de você vida, não faça isso com a minha pessoa, dá aquela subidinha aqui marotamente, beleza, passar um pouquinho, quase que eu morri, tá ligado? Quase que foi pro saco, beleza, passamos aqui malandramente, politicamente, tranquilamente, agora é só cuidar pra não explodir, porque explodir não é legal, explodir não é uma coisa bacana, não é uma coisa que queremos, é explodir, explodir não é legal, nem um pouquinho legal, beleza, passamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Chegamos ao fim de mais uma série Eu espero que de coração Que vocês tenham gostado da série Desculpa pelos vídeos que travou É que realmente eu tava com problema No gravador de vídeos Então infelizmente tivemos esses probleminhas Mas foi um jogo excelente Que eu gostei de trazer aqui pra vocês É uma série que com certeza Vai adicionar aí a nossa série do Donkey Kong Lembrando que eu já tenho Donkey Kong 1, 2 e 3 do Super Nintendo Aqui no canal também Nós temos a série completa aqui no canal E agora fechando com Donkey Kong Returns também Que vai vir aqui para o canal Com a série que a gente conseguiu terminar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer Se é a primeira vez no canal Bem-vindos ao canal Terror Salvo Não se esqueça também de compartilhar Nas suas redes sociais Pra me ajudar com a divulgação do canal E a gente se vê, lógico No próximo vídeo Fiquem agora com os créditos finais Aqui do Donkey Kong E a gente se vê amanhã Com série nova Não percam 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL